Boa noite, che! Estamos de novo aqui no Guri Responde. Tá dando um ibope esse negócio, rapaz. É verdade, rapaz. 23 pessoas compartilharam no Facebook e esquivaram ainda. Toda sacanagem. Manda as tuas dúvidas pra cá, que o Licurgo faz uma triagem, como se diz, né, che? Mais abagualada. E manda aqui pra gente e a gente tem o prazer de responder na chincha. Vamos começar. Quem é que manda? Canal do Lixo. Canal do Lixo? Guri, como é ter um bigodão? É um charme, né, che? Para te dizer a verdade, eu nem sei como é não ter bigodão, porque eu já nasci com um buço avantajado. Tão avantajado, rapaz, que como diz o Diogo Portugal, tiveram que botar um insul filme na incubadora pra não assustar as outras criancinhas. Mas eu vou confessar, dá um certo trabalho, viu, che? Uma vez por semana tu tem que dar uma podada, né, como se diz lá no barbeiro. É pra ficar assim, né, ser doce, coisa e tal, né? Eu uso sabão de coco. Não, não é sabão de coco pra usar no coco, é pra usar no bigode mesmo. Fica aqui, ó, hum, dá até um cheirinho de coco. Parece que eu tô no Nordeste. Che, vamos parar de palhaçada e vamos pra próxima. Me gruda outra aí, che, que dê? Que dê é bom, né, che? O certo é cadê-lhe. Cadê-lhe? Esquipado. Wagner Araudi. Guri, no caso eu, vê se tu consegue me ajudar. Daqui uns dias começa a Semana Farropilha. É verdade. O que que eu falo pra patroa pra ela me liberar para ir todos os dias? Abraço. Semana Farropilha é uma beleza, né, che. Nunca vi uma semana tão grande, velho. Olha, a Semana Farropilha tá durando mais ou menos uns 23 dias, che. Imagina se fosse o mês Farropilha, ia durar uns 8 meses, né, gente? Pois olha, Wagner, na minha casa, viu, a última palavra sempre é a minha. Sabe qual é, né? Sim, querida. Porque lá em casa, já minha patroa Silvelena, ela fica braba comigo por somente 3 motivos. Primeiro, porque tá DTP. Segundo, porque tá com fome. E terceiro, porque sim. Mais uma pergunta na tela aí, vem de Luluga. Ô, guri, no caso tu. Meu nome é Luisa. Luluga. É só meu nome artístico. Boa, legal. Queria saber como é ser um youtuber gauchês. Ah, tá falando com a pessoa certa. Ó, nem me fala, Luluga. Eu vou te dizer a verdade, eu sou sincero, viu, che. Eu reconheço esses youtubers, tchins. Tão me dando derrê-lhe, viu. Bah, a peleia tá difícil, viu, che. E eles só falam porcaria, rapaz. Meu Deus do céu, rapaz. Falo cada coisa, che. Eu dou um mau exemplo pra criançada. Eu não quero aqui falar mal deles, né. Embora eu já tô falando, sabe. Tá, mas é verdade, velho. Olha, se salva um que o outro lá, que tem conteúdo, como se diz, né, che. Mas olha, o que eu vou fazer, mano. E cada três palavras, um é palavrão, rapaz. Se eu entrar nessa aí de agora querer me tornar um youtuber gauchês com um baita audiência, eu vou começar a dizer um monte de porcaria aqui também, mas tá louco? Não é ideia. Prefiro ficar, então, com meus 120, 130, 150 mil ali seguidores, mas que eu possa me comunicar com todo mundo, é verdade. É, cada um tem os seus problemas, né, che. Respondido esse desabafo, como vocês dizem, né, che. Isso não é nenhuma resposta, um desabafo. Botei pra fora, né, como vocês dizem. Vamos pro próximo eixo que vem do Everton Arnoldo Ravanello. Guri, o que tu mais lembra da tua infância? Bah! Tem, né, pá. Minha infância foi louca de especial. Foi mesmo. Olha, hoje em dia, os jovens têm iPhone, iPad, IPIN. Rapaz, no meu tempo eu só tinha piolho. A gurizada de hoje em dia leva um tablet pra aula, rapaz. Sabe o que era? Na minha época, o mais tecnológico, tá, era um lápis com a tabuada. É verdade, ele comia, e dava problema, porque no meio do ano o lápis tava gasto, tu só conseguia chegar até a tabuada dos cinco. Que barba, né, tá. A gente brincava na rua, corria lá, che, tá, de pé de escarro. Hoje em dia, quando tu vê uma criança na rua caminhando, ela tá caçando pokémon, rapaz. Tá, chefe, então vamos ficar falando do tempo antigo aí e vamos pensar até que eu sou do século passado. Vamos continuar com as perguntas aqui. Rafael T. Trevisan. Uri, no caso eu, tu acha que o fato de o Licuro ser emo é falta de laço? Tu sabe que tu pode estar certo, ô, Rafael. Olha, com tanta coisa boa pra escutar, com tanta música boa, nem tanto, né. Mas assim, eu digo, eu me refiro na faixa de Mano Lima, Porca Velha, Baitaca. E aí poderia ficar citando outros tantos bons aqui, né. É, o Vivi, tu escuta essas músicas aí, amor, che, pelo amor, que tal vez seja. Não tinha me dado conta, chefe, mas pode ser, que pode ser mesmo. Falta de laço. Tu sabe que ele é tal do emotion, não sei o que lá, emoticom, emodiário, sei lá não, tem que ver esse troço aí. Não pode falar nada pra ele. Agora fala as coisas pra ele agora, ele faz beiço, ele faz nervosinho. Ah, vou ter que contar uma coisa, chefe. Talvez seja, minha, chefe. Eu não vou falar porque tem a lei da palmada, agora eu vou ficar quieto, ó, não falo mais nada. Vamos pro próximo aí. Bota aí, Licuro. Agora fica brabinho, agora, ó, já tá fazendo beiço. Põe logo na tela aí, eu quero ver. Ah, uma graça. Japa, 1289. Cara, isso aqui não é candidato nada, né, chefe, pelo amor de Deus. Guri, no caso tu, o que que eu faço para eu poder me acordar quando eu acordo e a melhor hora de dormir? Guri, me ajuda. Dá um sono daqueles. Abraço, guri. Pois eu acho que ele tava dormindo quando escreveu isso aí, hein, ó. Não vou ter bola nada, né, Japa? É, tá com os olhinhos assim, ó, é de sono. Ô, Japa, Japa, Japi. Eu vou te falar. Eu também sofro desse teu problema que eu já captei o que que é. Eu saio da cama, mas a cama não sai de mim. Che, mas um dia eu li uma recomendação, um livro de autoajuda, que eu uso muito, viu, Che, nas minhas palestras, inclusive, que eu nunca fiz, mas eu gostaria de fazer, que é o seguinte, ó, uma frase muito importante do filósofo, não sei lá de onde que é, também não sei de onde que é, que diz assim, ó, Nunca desiste dos seus sonhos. Bonito, né, Che? Por isso que eu nunca desisto dos meus sonhos. Às vezes eu fico sonhando até o meio-dia, mais ou menos. Que barra, velho. Mas, Japa, tem gente mais preguiçosa que tu, pode ter certeza. E nós dois juntos, que é o Likuru. Aquele ali é preguiçoso, uma barra, velho. Aquele ali é mais preguiçoso que aquele camarada que desenhou a bandeira do Japão. Conhece, né? Só uma bolinha desenhada no meio, né? Essa tu conhece, velho. Que preguiça, velho. Ele disse, eu lhe disse, o Likuru, tu tem que fazer o Enem, rapaz. Vai te formar. Até queimadura tem segundo grau. Fui fazer o Enem, Enem chegou no horário. Olha, se atrasou. Pra assistir o Justi Biba, fica três dias na fila. Agora, pra fazer o Enem... Chega, vamos pra próxima pergunta. Não tem mais? Acabou? Ó, Zóli, Che? Se acabou, tu faz o seguinte, ó. Dá um cliquezinho aí, se inscreve no canal, faz um joinha, tá vendo? Quer assistir os outros? Tem dois aqui, do lado aqui, pra Twitter divertir. Você tá de telefone, celular, tem um izinho aí em cima, tá vendo? Continua mandando as perguntas aqui pra gente, aqui, como tu tá vendo, eu respondo na chincha, né? Duela quem duela, como se diz, mas que barro ali, né?